Vai carregando o Ivan, aí faz a inversão, a chegada do Paraíba e que golaço! GOLAÇO DO PARAÍBA! Um gol antológico, um gol de placa. Placa que o lateral esquerdo Paraíba, da Júnior Team Sertanópolis, recebeu antes do jogo diante do Francisco Doutrão, no estádio Ezaro Menk em Sertanópolis. Paraíba, o primeiro gol de placa? O primeiro gol como profissional, de placa o primeiro da carreira. Como é que foi? Dá para recordar? Ah, não lembro também não, lembro a bola invertida do Ivan, pegando de primeiro ela no ar. Qual a sensação de receber uma placa de homenagem a um gol chamado gol de placa? A melhor possível, né? Só de receber uma lembrança por fazer um gol já é bom. Imagina de placa, é tremendo. Com o Ivan aqui pela direita, vai carregando o Ivan, aí faz a inversão, a chegada do Paraíba e que golaço! GOLAÇO DO PARAÍBA! No cruzamento, a inversão de Ivan aqui pela direita, colocou lá na esquerda. A chegada do Paraíba na caída da bola, perna esquerda, não deu para o meio. A empatada o jogo, 1 a 1 e que golaço!